Vai lá! Êêê! Galera de Alapiraca! Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Foi do beijo que a morena me deu Foi do beijo que a morena me deu Foi desse beijo que aconteceu De um abraço que a morena me deu Menina bacana Enrola na cama, me namora Êêêê! Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana Gostar de banana, me namora Diga pra mim Me namora, me namora, me namora Quem sabe canta, quem sabe canta Vai lá! Fiquei louco de amor Vim me namora, girl Sou benito de amor Vim me namora, céu Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Foi do beijo que a morena me deu Foi do beijo que a morena me deu Foi do beijo que a morena me deu Por esse beijo que aconteceu De um abraço que a morena me deu Menina bacana Que enrola na cama, me namora Êêêê! Me namora, me namora, me namora, me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco Vim me namora, girl Estou perdido Vim me namora, céu Esse é o swing da banda Esse é o swing da banda Val Esse é o swing da banda Ney Esse é o swing da banda Joss Esse é o swing da banda Val Ney Joss Esse é o swing da banda Esse é o swing da banda Val Esse é o swing da banda Ney Esse é o swing da banda Joss Esse é o swing da banda Val Ney Joss Woo!